Pericles, eu queria celebrar um pouquinho mais a família, a Dona Célia, o Sr. João e essa família musical sua. Você chegou a contar em outras entrevistas que você ouvia o seu pai cantando Orlando Silva no banheiro. E que você foi começar a soltar a voz meio que seguindo o lugar que o seu pai escolhia na casa para cantar. Quando é que a sua família viu você? Porque hoje a gente fala Pericles, o rei da voz, né? Dona Célia também cantava, né? É, cantava muito. Fala um pouquinho dessas influências deles, esses valores musicais, porque em certa ocasião você também disse que a música te salvou. Dentro de casa, eu comecei a perceber que o som do banheiro era ótimo para você cantar. Porque ali eu estava ali, primeiro que eu estava sozinha, não tinha plateia. Então eu era a minha plateia no mesmo momento. E eu via até onde eu podia ir. Eu soltava a voz e ficava ali. A gente, moleque é fogo. Eu pegava uma caixa acústica e emendava um fio no outro até o fio conseguir chegar no banheiro. Ligava o som no último volume e ia tomar banho. E tinha que ser rápido. Mas eu ouvia a música e ficava ali viajando naquele tempo. Mas sempre foi com o olhar de ir aprendendo sempre alguma coisa. Isso me transformou nesse cantor mais exigente comigo mesmo. Então eu sou exigente com aquilo que eu canto, como eu canto, a escolha de repertório desde esse momento. Por que a música te salvou? Porque eu, assim como tantos outros jovens de periferia, fomos salvos pela música. A gente não cresceu com uma perspectiva de enxergar em um outro herói alguém que a gente quisesse ser. Até surgir o fundo do quintal. Quando eu vi aqueles caras, eu falei, eu quero ser isso aí. A música me salvou. A música me salvou.